Permanece o sofrimento da torcida do Bahia para conseguir comprar ingressos no site da Arena Fontenova. Bahia divulga parcial de ingressos para o jogo contra o Guaranice. Muito mais no vídeo de agora. Vambora? Muito boa tarde, nação Tricolor. Eu me chamo Bruno Queiroz. Estou aqui para começar mais um vídeo para este canal. Antes de mais nada, gostaria de contar com o seu apoio, se inscrevendo no canal, deixando o dedo no like. Será muito importante para que a plataforma entenda que nosso conteúdo é relevante e passe a distribuir cada vez mais nossos vídeos para os Tricolores que estão online aqui na plataforma. Lembrando também da nossa URL personalizada. Ela está aqui na tela. Com ela, você encontra nosso canal com a maior facilidade do mundo. É só digitar no seu navegador www.tricoloron.com.br E você será direcionado diretamente para o nosso canal. Beleza? Sem mais delongas, vamos iniciar o vídeo aqui de hoje trazendo aí um desabafo por parte da torcida do Bahia. Temos recebido inúmeras denúncias, inúmeras reclamações nos grupos do WhatsApp, no meu direct, no direct dos demais influenciadores aqui da nossa network a respeito das longas filas que eles têm enfrentado para conseguir garantir o seu ingresso para a decisão de sábado contra o Guarani na Arena Fonte Nova. Lembrando que ontem a venda foi exclusiva para os sócios. Teve alguns relatos de reclamação. A demanda sabemos que foi mais baixa porque a maioria dos sócios do Bahia hoje é já com acesso garantido. Então, eles não precisam ir até o site comprar os ingressos. Mas aqueles sócios que não têm acesso garantido acabam tendo que ir ao site. E sempre que é um jogo de alta demanda o site da Fonte Nova parece que não funciona, né? Então, a torcida aí está na bronca. Estamos recebendo aqui várias atualizações. Várias atualizações tanto da Fonte Nova, tanto dos torcedores. E vamos trazer agora, né? De um dos nossos grupos de WhatsApp um torcedor aqui mostra que não está conseguindo passar dessa parte. Vamos jogar aqui na tela. Está aí. Essa é a imagem que o torcedor do Bahia manda fala que não consegue avançar nessa parte do site, né? Em outro, a gente recebe aqui uma foto da torcida do Bahia formando longas filas na Arena Fonte Nova. A gente vê aqui mais uma foto, né? De longas filas da torcida do Bahia. A gente recebe aqui outra foto aqui em que aqui é no Multishop da Boca do Rio. também está sendo formada uma longa fila. A loja, ela fica bem lá atrás. Se vocês virem aqui, eu não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse, mas aqui tem uma farmácia e aqui tem a entrada da loja. E essas longas filas estão sendo formadas, né? Imagine dentro da loja como está. A gente recebe outra foto aqui. Dessa vez, a gente tem um vídeo no qual um torcedor Olha a situação que está o Shopping Piedade. A gente recebe outra foto. Guerra, viu, velho? Guerra para pegar esse papel Bahia e Guarani. Guerra! Guerra! Vai, André! Vai, André! Você vê aí a quantidade de filas. Muita gente mesmo. E além da reclamação de que o sistema da Arena Fonte Nova novamente foi sobrecarregado. Ou seja, parece que a Fonte Nova ela não se prepara. Não tem nenhum tipo de manutenção. Não procuram resolver esse problema. Porque a gente tem aí grandes festivais no Brasil que recebem uma alta demanda. Que os ingressos são praticamente apenas vendidos pela internet. Como foi o caso do Rock in Rio mesmo. Muita gente não conseguiu comprar pela alta demanda de ter gente à frente da fila. Mas o site ele funcionava. Só que na Arena Fonte Nova a gente não consegue comprar. Seja jogo que não tem nem a demanda de esgotar. Seja jogo que tem a demanda para esgotar como é esse jogo do Guarani. Ou seja, não há um preparo. O site não consegue receber o fluxo. Quase nunca. e aí é muito complicado a vida do torcedor do Bahia. Por outro lado a gente tem falado que essa diretoria esse time não merece a torcida que tem. Vamos divulgar aqui o que o clube nos trouxe na manhã desta terça-feira. Informando aí a parcial. Já são 35 mil pessoas garantidas na Fonte Nova para o jogo contra o Guarani. lembrando aí que são 29 mil sócios que já são acesso garantido e cerca aí de 6 a 7 mil ingressos já foram vendidos mesmo com toda essa dificuldade que a torcida vem tendo. Então novamente eu só só tenho a falar por favor Arena Fontenola quem depende aqui da torcida do Bahia são vocês. Vocês dependem da torcida do Bahia. a torcida do Bahia já vem de dois jogos seguidos lotando o estádio o máximo de capacidade que o estádio tem a torcida do Bahia tem lotado e já são cinco jogos com média acima de 35 mil pessoas. Então essa torcida merece um melhor tratamento seja durante a operação no jogo seja durante a operação de venda de ingressos que parece que a gente não tem nenhum nem outro então por favor Arena Fontenola melhorem a gente ainda tem mais o dia de hoje mais dois longos dias aí para a torcida conseguir comprar o seu ingresso e que todo mundo vá consiga você que se a situação permitir vá em frente sua fila porque seu apoio vai ser fundamental nessa sexta-feira eu queria também aproveitar o ensejo para me retratar aqui no vídeo de mais cedo eu analisei um contexto de uma fala do presidente Guilherme Belitani aonde ele falou que estava preparado para uma não subida do Bahia e aí eu interpretei que ele estaria falando em termos em contexto de campeonato e não ele falou que estava preparado para que o Bahia não conquistasse o acesso no sábado contra o Vila Nova então eu deixo aqui a minha retratação tanto para a fala do presidente Guilherme Belitani tanto para vocês torcedores que são a principal razão aqui a quem eu reporto todas as informações beleza então este é o vídeo de hoje foi um vídeo mais curto só para trazer esse apanhado essa atualização acerca da vinda de ingressos para o jogo contra o Guarani novamente eu ratifico sua presença na Fonte Nova será de suma importância para o Bahia conseguir conquistar o acesso já na sexta-feira e afastar de vez toda a possibilidade de mal que possa recair sobre o Bahia beleza? esse foi o vídeo de hoje eu vou ficando por aqui até a próxima valeu! bom!